O Kremlin chamou de assunto interno da Europa a decisão de conceder para a Ucrânia e Moldávia o status de países candidatos a aderir à União Europeia. A declaração ocorre em plena ofensiva russa no território ucraniano. A UE não é uma aliança militar, ao contrário da OTAN, portanto, o desenvolvimento de suas relações com outros países que aspiram a ela não representa ameaças ou riscos para nós. A opinião muda completamente quando se trata de uma possível adesão da Ucrânia e de outros países à Aliança Militar Atlântica, o que Moscou considera uma ameaça. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Hitler reuniu uma grande parte dos países europeus sob sua bandeira para travar uma guerra contra a União Soviética. Então é muito semelhante agora. Hoje, a UE e a OTAN estão reunindo uma coalizão tão contemporânea para lutar e, em grande medida, travar uma guerra contra a Rússia. As relações entre a Rússia e os países ocidentais passam por um momento muito ruim, desde que o presidente Vladimir Putin decidiu enviar tropas para a Ucrânia, gerando uma série de sanções. Obrigado. 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 Obrigado.